Pimentinha, o grande assunto tripulou desde o embarque de ontem para Belo Horizonte. Tiago Endes, Lucas Araújo e Renatinho são opções de Léo Condé para o confronto diante da Raposa neste domingo. Motoclube de São Luís e Fluminense, tudo pronto para o confronto que agora... O Pacajus é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, minha gente querida, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Lécio Costa, narrador, a nossa perguntinha básica. E aí, já se inscreveu no canal? Se ainda não fez, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Vamos ouvir agora, minha galera, o técnico do Sampaio, Leonardo Condé. O Condé tem que falar todo o tempo, o tempo todo, porque a bola rola neste domingo, amanhã às 11 horas. Fala aí, Leonardo Condé. Ganhar, conquistar é sempre bom, né? E no Sampaio a gente tem essa sinergia aí, as coisas acontecem. É sempre bom comemorar e principalmente no lugar onde a gente... O clube que a gente gosta, onde a gente é respeitado pelas pessoas. E assim, é importante, principalmente essa temporada, uma temporada que antecede o centenário do clube. Então a gente espera, chegamos com a conquista do título, colaborando, né? Não podemos deixar aqui de parabenizar também o treinador que estava aqui, o Brigatti, que iniciou também o trabalho. A gente veio só para concretizar mesmo. E agora, né, nessa disputa tão importante aí da Série B do Brasileiro. É claro que esse ano, assim, está uma Série B muito pesada, muito difícil, né? As grandes equipes investindo muito, né? Com envolvimento muito grande dos torcedores. E, assim, as outras equipes muito equilibradas, muito iguais. Então, assim, o ganhar e o perder vai estar muito próximo em todos os jogos. Mas o Sampaio tem a sua força, tem o respeito das outras equipes também. A gente já mostrou isso nesse início. E espero que a gente possa fazer uma boa competição e, no mínimo, manter o clube na divisão. E vamos procurar, a cada jogo aí, fazer como se fosse uma verdadeira final. É isso, professor. Você tem opções, né, para mexer nesse time aí, mandar a campo. Tem essas opções que nós já falamos. E eu acredito muito no Sampaio Corrêa, na provável escalação do Sampaio Corrêa. Que não vai ser muito diferente daquela que o torcedor já conhece, né? Com o Luiz Daniel no gol. Eu acho que ele coloca Thiago Enes na direita. Alan Godoy, Nilson Júnior e João Vitor. Aí ele traz o André Luiz, com o Eloy e Rafael Vila, na armação da jogada, juntamente com o Eloy. E lá na frente ele vai compor, ora atacando com três. Com o Mateuzinho, que é um jogador muito rápido, porque você já conhece as suas qualidades. Ora fechando, porque é um homem muito forte na marcação e rápido. Então ele coloca o Mateuzinho no lugar do Pimentinha. Vai centralizar, mais uma vez, o Poveda com o Catatau, jogador veloz pelo lado esquerdo. Há quem diga o seguinte, é, mas Catatau, ainda não disse a que veio. Catatau é um jogador importante. Às vezes não acerta, mas o Catatau já deu duas assistências, gente, nesse Campeonato Brasileiro. E assistência, não, você não está marcando gol, mas é importante que você faça as suas assistências. O Pimentinha marcou seu primeiro gol no Campeonato, que foi numa vitória do Sampaio Corrêa dentro do Vila Nova. Primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Mas, e nessa temporada também, nessa temporada 2022, o Pimentinha só marcou um gol. Então, é importante que a gente observe também as assistências, a forma como que o jogador, agora, precisa melhorar um pouquinho mais, claro, que eu concordo com você, que precisa melhorar também o Catatau. O Sérgio Frota, o presidente Sérgio Frota, eu ia dizer o professor Sérgio Frota. Presidente Sérgio Frota, fala aqui no canal, né, isso é o Costa Narrador. É, com alegria, né, eu acho que é um resultado de um trabalho feito com muita competência, não só pela diretoria, mas por todos que fazem o Sampaio, pelos jogadores, pela comissão técnica, pelos funcionários, pelos departamentos de futebol, departamento de marca, departamento médico, não vamos esquecer isso. São oito títulos estaduais, né, representam muito o Sampaio, o Sérgio 36º, tricampeão de forma invicta, obrigação cumprida, e vamos seguir agora na Série B, campeonato dificílimo, e eu acho que esse time, esses jogadores, o trabalho que está sendo feito o Sampaio merece que a torcida compareça, né, nós temos o ingresso mais barato do Brasil, 25 reais, e uma narração de um cara que tem ainda a baixada muito bom, né, e o torcedor tem que comparecer, mas é importante, isso é uma realização do nosso diretor de patrimônio, Luiz Fernando, que gosta disso, eu tenho a minha história, você tem a tua, cada um de nós temos a nossa, o Sampaio tem a dele, aliás, uma história gloriosa, uma história riquíssima, e hoje, o primeiro clube do Maranhão que tem o memorial, onde está lá a bola que o Neguinho bateu e cinco pênaltis em 1972, está lá a bola que o Pimentinho fez o segundo gol, a chuteira dele, né, do segundo gol da conquista invicta do Campeonato Nacional de 2012, mas, enfim, é uma satisfação, e pode ter certeza, os torcedores, o Grande Universo Tricolor, que enquanto nós estivermos no comando do Sampaio, mais momentos como esse vão me vir. Então é isso, presidente, vamos lá para o jogo, vamos para o jogo, com o Pimentinho ou sem o Pimentinho, ah, quem me disse o seguinte, será que o Sampaio não está escondendo o jogo, o Pimentinho embarcou em um voo diferente, e saiu sem ninguém nem saber, e aí de repente vai pintar no campo de jogo? Cara, se fosse assim, seria uma beleza, eu vou ficar acreditando em você, tá, que seja assim, mas é difícil ter acontecido, né, pode acontecer, claro que pode, no futebol, do jeito que nós estamos, tudo pode acontecer, Pimentinha, o grande assunto da internet, o grande assunto das programações esportivas, das emissoras de rádio, dos bares, por onde a gente, das rodinhas, por onde a gente andava, o assunto era Pimentinha, será que Pimentinha, por que que ele não viajou, tem medo mesmo de avião, não tem medo de avião, será que alguém está comprando, que ele teve aí uma infecção intestinal, quer dizer, uma coisa meio dramática aí para o Pimentinha, ah, isso aí com remédio de fígado, podia se organizar, se for remédio gastrointestinal, como eles falaram lá, tem remédio para isso, é coisa muito rápida, para o jogador estar em campo, aí outros dizem, não, mas o Pimentinha deve ter uma cláusula no seu contrato, e o Sérgio Frota, por isso é que fica calado, ele não diz nada, e aí o Pimentinha deite e rola, a hora viaja, a hora não viaja, segundo o torcedor, ao seu bel prazer, você acha mesmo isso? Meu querido seguidor aqui no canal, Laércio Costa, narrador, deixa seu comentário aí, é sempre muito importante para nós, e mais que isso, você acredita numa vitória do Sampaio Correia, diante do Cruzeiro, lá em Belo Horizonte? Acho que o time tricolor tem que não perder o jogo, se não perder o jogo, já é um bom resultado, tem uma turma de oito, são sete equipes com oito pontos, inclusive lá na zona de rebaixamento, então o Sampaio Correia com um pontinho, já estaria bom fora de casa, é o adversário que vem aí, numa sequência muito boa de jogos, não perde os seus jogos até aqui, uma sequência de cinco vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, isso aqui não é para todo mundo, então o Sampaio tem que ter muito cuidado com esse time do Cruzeiro. Ó, o Cruzeiro nesse momento está com 25 jogos na temporada, temporada, 25 jogos, 17 vitórias, dois empates, seis derrotas, 43 gols marcados e 20 gols contra, esse é o Cruzeiro. O Cruzeiro na Série B tem sete jogos, cinco vitórias, um empate, uma derrota, sete gols marcados, três gols contra, um saldo de quatro gols. Tem menos gols marcados que o Sampaio Correia, já já eu chego lá no Sampaio Correia. O time vem de uma sequência de jogos com resultados de 1x0, então tem ganho. E os seus jogos como mandante, o Cruzeiro ganhou, então como mandante, vamos ver aqui o Cruzeiro. Olha, o Cruzeiro fora, uma derrota, um empate e duas vitórias, isso fora. Em casa, como mandante, são três vitórias, ou seja, o Cruzeiro não perdeu em casa. Em casa ele ganhou de quem? Ganhou do Brusque de 1x0, o Cruzeiro ganhou do Londrina de 1x0 e ganhou do Grêmio de 1x0. Então são as três vitórias do Cruzeiro nesse campeonato Brasileiro, e os demais resultados foram jogando fora de casa. Agora o Sampaio Correia, Futebol Clube, como é que está a Bolívia, querida, meu torcedor tricolor, Sampaio Correia tem, na temporada, 29 jogos, uma vitória, nove empates, nove derrotas, 37 gols marcados, 30 gols sofridos, um saldo de sete gols. Na Série B, o Sampaio Correia está assim. São sete jogos, duas vitórias, dois empates, três derrotas, oito gols marcados, sete gols sofridos e o saldo de um gol. Veja que o Sampaio Correia tem um gol a mais do que o Cruzeiro. Quer dizer, o ataque do Sampaio Correia é melhor do que o ataque do Cruzeiro nesse campeonato Brasileiro. Isso o Sampaio Correia tem feito o dever de casa. Tem ganho os jogos diante da Tombensa e do Operário, que era perfeitamente possível, eu já tombeia-se a lanterna da Série B, então o Sampaio somaria ali seis pontos. Ele estava com 14 pontos. O Sampaio poderia estar, poderia não, estaria lá, estava lá no G4. Mas é isso, vida que segue. O Sampaio Correia, então, teve esses resultados. O Sampaio, como visitante, são três derrotas. Aí, como visitante desse campeonato Brasileiro, não estamos bem, mas precisamos melhorar e quem sabe não é diante do Cruzeiro neste domingo às 11 horas da manhã. Como mandante, são duas vitórias, dois empates. O Sampaio também não perdeu em casa, como mandante, nesse campeonato Brasileiro. Então, é o time tricolor de São Pantarião. E sobre o time do Cruzeiro, a Raposa, que terá um público de 60 mil torcedores, mas o torcedor do Sampaio Correia, inclusive, vai marcar presença lá. Temos, inclusive, meu compadre Luiz Henrique Gomes, que está lá, tem o Marconi da Tubarão Escoroa, tem uma galera do Sampaio Correia, também o pessoal do Maranhão, que mora lá em Minas Gerais, que torce pelo Sampaio Correia, vai estar presente lá no estádio Mineirão. E da Raposa, o Canezinho, deu a coletiva. Fala aqui no canal, Laysson Costa, narrador. Na verdade, esses dois dias que o Paulo deu para a gente descansar, foi de extrema importância, depois do jogo difícil contra o Náutico fora de casa. E a preparação está sendo boa, todo mundo focado para domingo. E, cara, estamos esperando esse Mineirão lotado. E o apoio da torcida tem nos ajudado muito, e tenho certeza que vai fazer uma diferença mais uma vez. Então é isso, vamos para o jogo, galera. Onze horas da manhã, é isso mesmo. E agora, minha galera, vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. O Motoclube de São Luís vai a campo neste domingo para enfrentar o time do Fluminense e do Piauí. Estavam na liderança ali com nove pontos, tanto o Fluminense quanto, tanto o Moto como o Fluminense, critérios de desempate que deixavam o Motoclube na liderança da competição. Mas o confronto diante do Pacajus, o Pacajus e Tunaluso, deu o Pacajus, ganhou de 2 a 0 a Tunaluso Brasileira, que não consegue se encontrar, e olha que já foi campeão brasileiro. Então, os jogos que ainda serão realizados. O Castanhal, ele vai para a liderança, se conseguir uma vitória em cima do Juventude Samas neste sábado. O 4 de julho e Tocantinópolis também estarão se enfrentando neste sábado. Ambos podem chegar a 11 pontos, tanto o Tocantinópolis quanto o Castanhal. Se eles chegarem a 11 pontos, aí eles vão se juntar ao Pacajus, e aí Moto e Fluminense, quem ganhar, vai se tornar novamente o novo líder da competição. E também só chega uma liderança em caso de vitória. No domingo, então, temos Motoclube de São Luís contra o Fluminense e às 17 horas no estádio Municipal de Osílio Santos. E o torcedor do Moto tem obrigação, o Moto está na liderança, vem de uma derrota, é bem verdade, mas o time em casa não perdeu de ninguém. Então, está mandando bem. Vamos lá, torcida rubro-negra, para fazer um grande público amanhã no estádio em Osílio Santos, empurrando o Moto Clube de São Luís em busca novamente da liderança. Provável time que o Júlio César vai lançar. Rodrigo Carvalho, Lucas Huck, Anderson Cearense, Dedé e Carioca, Nailson Jair e Ronald, e na frente é Merson Nike, o garoto Enzo e Mário Sérgio. É um bom time, eu gostei dessa escalação. Então, Motoclube de São Luís, o Nike está empolgadíssimo para esse jogo. Então, fala aí, Merson Nike. Pode esperar muita força de vontade em minha, determinação, para poder ajudar o Moto a sair de lá vitorioso. E aquele golzinho? Vai ter que sair, né? Porque não pode faltar no domingo, né? E agora o lateral Douglas. O lateral Douglas, ele já está à disposição do Motoclube de São Luís. Deve entrar no decorrer da partida, mas ele vai entrar no decorrer porque o Hulk continua sendo o titular, pelo menos a princípio do Motoclube de São Luís. Falendo então aí o Douglas. É, feliz, né, de poder estar voltando aos trabalhos com bola. Infelizmente, numa infelicidade, no jogo antes desse... Antes do jogo da estreia eu acabei me lesionando. Fico feliz de poder estar voltando a treinar com os meus companheiros e pretendo me condicionar o mais rápido possível para chegar a 100% da minha condição física e poder estar à disposição do professor para poder ajudar a equipe. Professor Júlio Cesar Nunes, fale, é mais um confronto difícil para o time rubro-negro-baranhense? Importante, né? Todo jogo a gente leva com a mesma seriedade, todo jogo vale os mesmos três pontos, então a gente trabalha jogo a jogo, cada jogo uma final. Então, esse jogo, por ser em casa, a gente tem que assumir essa responsabilidade de vencer, de ir para cima, mas tendo sabedoria de saber que nós temos 90 minutos para construir essa vitória. Então, nós vamos trabalhar muito em cima do adversário, já estamos estudando a equipe do Fluminense, sabemos os pontos fortes, os pontos fracos, então temos essa semana aí para trabalhar. Então, é isso, minha galera. Lugar de torcedor do Motoclube de São Luís é lá no estádio Miozinho Santos, neste domingo, às 17 horas. Então, vá lá e confira todas as emoções. E é isso aí. Fique com Deus. Um grande abraço. Lembrando que neste sábado também tem Sampaio Correia Basquete na Parada, o time Tricolor de Aço. Gente querida, um bom fim de semana. Fique com Deus. e até mais.